dá pra vocês me atenderem? Anitta, é Suzana Vieira, será que ela pode dizer um oi pra mim ou não? é assim gente, é uma dificuldade, os atores são mais assim a vontade, sabe que a gente fala pra todo mundo eu acordei com a bicha aqui perto de mim, do meu lado não tenho paciência pra você não, aí ela tá me contando que vocês estão criando casa na internet, vai conta aí que eu tô sem paci... paciência pra quem você comece Suzana Vieira foi barrada no seu camarim não, então, eu cheguei com essa notícia, as pessoas falando isso, porque eu falei gente, as pessoas são muito loucas ô seus malucos, a internet tá chata, hein uma filme aposentada da internet nunca mais eu volto, hein era a brincadeira que ela estava fazendo do texto até pedi pra minha assessora pegar o vídeo inteiro aqui de ontem que eles postaram só o início, que era a piada essa era a piada dela tentando entrar aí depois a gente entrou, a gente é amiga, a gente tem o telefone uma da outra não tô acreditando que vocês estão criando... a gente fala... não, eu não tô acreditando que vocês estão criando casa... ela não tá começando, porque a Suzana não tem paciência pra quem tá começando, você não está começando eu não tô acreditando que vocês estão criando casa por causa disso, gente, eu não tô... eu pedi pro minha assessora o vídeo inteiro, que ela depois que ela entra, ela me explica, a gente tá que fez essa piada, não sei o que... aí vocês realmente... ah, gente... ah, vamos lavar uma louça pra lavar, hein... vamos tá arrumando uma louça pra lavar? dia tá muito cheio hoje, né, o dia tá muito cheio hoje... pela amor de Deus, eu pedi o vídeo inteiro aqui, minha assessora quando conseguir vai me mandar eu vou mostrar, seu povo, gente doida, gente doida, vamos lavar uma louça vamos Mariah, vamos Mariah, hoje vai ficar diva igual a Mariah, vou botar uma roupa em você de sereia, de brilho... ai, eu tô precisando, porque de diva eu não tô nada, ó... vai ficar diva hoje, todo mundo nossa, na verdade eu acordei com uma entrevista em inglês, de Londres meio dia, bateram na minha porta, papapapá ei, uma entrevista lá de Londres, é algo que... inglês britânico hello? não, não é hello, é hello, hello senhora... cabelo de onda Pedro já acordou levantando e olhou pra merda que eu... Pedro já malhou a madrugada inteira, né... ai, ainda bem que ele nem viu a merda que eu me encontro essa manhã eu já acordei almoçando, ó, meio dia não, na verdade eu não sabia nem, eu tava dormindo, eu tava sonhando bateram na minha porta, Doug, com o telefone ó, aqui ó, a entrevista que você tem com a revista lá de Londres eu falei, hã, quê? eu já, eu tô ontem ainda de sono inglês britânico eu tenho que me concentrar pra entender no britânico pra entender inglês britânico que é mais difícil hello eu vou dormindo hello, hello tomei um gole d'água pra ver se melhorava mais hello, hello hello, hello hello, hello hello calma, bora, gaviado não tem paciente aqui, não é vegano, ó, chocolate vegano, amor uma delícia aí eu, hello ah, I'm amazing, amazing que merda eu sou muito fofo demais eu sou muito fofo demais não 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 precisão de anywhere banho. Essa você gosta? Eu gosto de música velha. Então vai, qual que você gosta? Canta. Eu gosto... Ah, aquela de uma, eu gosto dessas que está boas, vamos ver. Dos Back to the Boys, Back to the Boys, né? O mesmo, o mesmo sabonete que você passa no... é o mesmo que você passa em tudo? Não. O do corpo é um, do rosto é outro. Ah! Aí você começa pela parte de cima ou pela parte de baixo? Pela parte de baixo. Ah, é? Eu faço o contrário, eu começo lavando o cabelo. Ah, não, eu comecei lavando o cabelo. Ah! Aí você tá falando de sabonete. Não, tô falando do banho em si, do banho todo. Eu começo lavando o cabelo. Então, e a parte de baixo, como que? Deixa eu mostrar a parte de baixo aqui, gente. Pra você... Não tem mais partes, eu não vou mostrar nada de novo. Você gosta de tomar banho junto com o boy, com o Pedro? Eu sou, mas eu tenho muita agonia, porque aí... Um fica fora, né? Não, esse banheiro aqui é assim, o outro não, tem dois juveiros. Ah, entendi. E aí você... O nosso banheiro tem dois juveiros. Você lava ele, assim? Eu não, pelo amor de Deus. Eu não sei se lavar, é com esse próprio eu, hein? Não? Fora dessa escala lavanda mesmo, tu todo. Você nunca, você não... Assim, pra... Lavar bem, assim, a parte íntima daquela lavada. Daquela descabeçada. É descabeçada ou descabeça? Hã? 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 Já é descabeçada ou fica descabeçada? Hã? Para, garoto! Hã? Hã? Gente, Anny deixou no banho. O programa hoje começa, né, Dog? Anny deixou no banho. Hã? 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 Hã?